A gente vai ter agora pra fazer geleia de pitanga Pense na geleia rápida, fácil de fazer e rica em vitaminas Olha como estão lindas as pitangas Elas estão bem madurinhas Elas são pequenininhas, mas são cheias de vitaminas E pra fazer a geleia, a gente começa retirando os talos E colocando em uma panela sem acrescentar água Pra ir soltando a própria água da pitanga Olha quanta espuma, eu não coloquei uma gota d'água Tudo caldo da própria pitanga Agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho pra colocar no escorredor Você tenta retirar o máximo que conseguir de polpa da pitanga E agora a gente leva essa polpa linda para o fogo Pra acrescentar um pouquinho de açúcar E agora a gente leva essa polpa linda E agora a gente leva essa polpa linda E agora a gente leva essa polpa linda E agora a gente leva essa polpa linda